Hoje é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca que está aqui onde? Zona Morte Europeia, no respaldo aqui da Angra, sinuosa. A gente vai aqui pra cima do mato, em cima da torre, em cima do morro. Vamos pra cima ali, jovens. Vamos ver o que o Shur trouxe no dia de hoje aqui pra nós. Chega, vamos. A arma que eu tô na mão com o meu arcano, dia do dia. Prisinho. Liga aquele likezão aí no vídeo, ativa o sininho, inscreva-se no canal. Temos ações aí dentro do canal também. Grupo de WhatsApp aí, vim pra mim. Vamos lá. Olha aqui, olha aqui. O uso de batedor aqui, ele é bom pra jogar mais o PVP do jogo, pra falar a verdade pra vocês. Em mapas mais longos, ele tem um dano muito alto, pra falar a verdade pra vocês. Jogar o modo controle de impulso no PVP, eles vão ter uma boa vantagem, matar com dois hits aí com essa arma na cabeça. E fica bem boa pra jogar. Até corporal, acho que mata, se eu não me engano, no controle de impulso. Coloca aí nos comentários se já jogaram controle de impulso com ela. Muito boa. Coroa do Casco Vermicular. Foi nerfada durante um tempo, pra falar a verdade, mas ainda é bem usual, principalmente pra PVP. Esquivar garante uma pequena quantidade de vida e escudo. Antes garantia uma quantidade maior. Daí depois foi nerfado e agora vocês não conseguem recuperar tanta vida assim. Mas de qualquer forma, vocês recuperam uma parte dela e pra vocês entrarem numa gunfight e tá perdendo. Recuperar a sua vida e depois continuar. Ainda mais que a esquiva do caçador te dá ali uma certa mobilidade. Pra que o inimigo erre os tiros e tudo mais. Então é uma certa vantagem pra vocês aí jogarem com ela. Então um total de 66 os atributos ali. Disciplina 20. Recuperação 13. Tá interessante ali. Pra vocês pegarem esse item aqui. Curação da Luz Interior. Foi bem nerfado esse item aqui, pra falar a verdade pra vocês. Mas de qualquer forma, ainda é um item muito bom pra vocês fazendo builds aí de granadas e habilidades do Titã. Aí pra voltarem pra vocês. Foi bem nerfado pela Bungie. Mas ainda é utilizável. E eu recomendo muito que vocês peguem esse item aqui com certeza. Um dos melhores itens de Titã. Total de 68 recuperação e disciplina no 20. Uma excelente distribuição aqui. Nem sei como tá a minha, mas tem dúvida. Vale a pena vocês pegarem. Protocolo Ferenice com 66 aqui de total. Caramba, o Shur tá aí bondoso hoje pra gente aqui. 66 no total. Mobilidade, resiliência e intelecto no talo. Cara, com certeza, sem sombra de dúvida, vale muito a pena pegar esse item aqui. Eu vou pegar, vou ter que abrir espaço aqui. Como vocês viram, tem espaço insuficiente. Tá lotado aqui meus itens. Mas tem que pegar esse item aqui, sem sombra de dúvida. Protocolo Ferenice faz pra vocês voltarem ali. O Super de vocês. Depois de algumas atualizações, apenas 50% do seu Super volta. Mano, baixas e assistências executadas no Poço do Resplendor devolvem energia de Super. Seus amigos voltando o Super pra vocês. E vocês ali tendo o seu Super voltando com as suas baixas e tal. Excelente pra vocês fazerem atividade PVE do jogo, tá? PVP não vai ser tão efetivo assim. O Poço é bom pra vocês utilizarem até no PVP. Dependendo da circunstância e depende ali do modo de jogo. Mas, vocês não vão conseguir fazer tanta kill assim pra voltar metade do seu Super. Vocês não vão conseguir fazer isso no PVP. Vai ser quase impossível. Mas, devido a o Super ser bom lá, você pode utilizar o Super. Não com esse Torso. Basicamente é isso. E vale muito a pena esse daqui, mano. Só item. Os três itens muito bons. Exóticos, excelentes. Natureza da Fera. Eu vim aqui pra vocês aleatoriamente em outras fontes. Vocês podem pegar. Esse daqui, especificamente, não tá tão bom assim. Se for pra PVP, tá ok. É um canhão de mão, 180 disparos por minuto. Tem melhores aí pra vocês pegarem aleatoriamente. Escopeta sem trégua. Não vem mais em outra ocasião, se não for aqui no Shure. Pra vocês. Porque é de temporadas anteriores, como vocês estão vendo. É escopeta ali de uma temporada. No caso, vocês não tenham nenhuma. Aqui é a chance. Vim com milho de tiro rápido. A diminuição precisa. Ali só obra-prima não veio. Legal, não. É uma escopeta boa pra vocês utilizarem. É de balote. Submetralhadora do sétimo serafim. Essa não é melhor. Melhor é a Ísilo, com certeza. Isso aqui vem pela quarta vez. E o Vorpal, eu passo. Hit de emergência. Vintania mortal e ataque aéreo. Também eu passo. Pra falar a verdade, isso é o submetralhador. Último de pé. Temos aqui uma escopeta. Quando você pode iniciar, ó. Esse que era bom, pesado. Agora é acerto em cheio. Ele era interessante, antigamente, vocês utilizarem pra matar a boss e tal. Mas era mais pela Ísula. Esse daqui também não achei interessante, não. Pode doer o saque rápido. Impressão que fica. Impressão que fica muito bom para os seus lança-foguetes. Viu aqui com cálculos de alto impacto, velocidade. Eu pegaria esse boss e foguetes aqui se eu não tivesse nada de bom, hein. Ele não é excelente, mas é interessante vocês pegarem aqui, sim. Malprestado de pressão em campo bomba de fragmentação. Bomba de fragmentação foi nerfado também. Eu não pegaria, não acho que vale a pena. As armaduras aqui de arcano. Temos aqui dois atributos altos, força e mobilidade. 63. Não é um item ruim, mas não é um dos melhores. Torço. 63 atributos nivelados. Não pegaria. Capacete 66. Já tem três atributos altos aqui, pra falar a verdade. 15, 15, 16. Mobilidade, disciplina e força. Tá muito ok esse capacete. Eu pegaria. Tem como vocês aumentarem esses atributos aqui. Ficar melhor que isso. Temos aqui 64. Uma variação de atributos ali. Poderia ser que pegasse. Mas na dúvida. Lembrando que aqui o Shur não é a fonte. E vocês uparem ou pegarem as melhores armaduras, tá? Mas vocês podem aproveitar alguma peça ou outra. Esse capacete aqui tá bom pra vocês pegarem. Não tá ruim, não. Talvez vocês não fiquem no máximo, mas fiquem bem alto com três atributos. Então seria interessante. Dependendo, mudando seus mods, mudando ali o seu super. Ficaria interessante. E essa armadura aqui é uma armadura rara que vinha ali. Depois ela acabou voltando, né? Mas ela vinha ali. Ela voltou numa temporada, mas ela era do cativeiro. É uma armadura bem bonita, bem legal. Olha esse torço de arcano. Que bonitão, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Bem bonito esse torço. Eu acho, pelo menos, um dos torços mais bonitos que tem no jogo. Ele tinha lá no Destiny 1. Veio aqui pro Destiny 2 com algumas melhorias. Alguns adornos aqui de... Essas pecinhas aqui. Veio aqui que não tinha no Destiny 1. Achei legal. Temos aqui excesso no Lorde Falcão. O Lorde Falcão é boa com quase todos os perks que ela pode vir ali. Muito boa pra vocês utilizarem PV em PVP. Excelente arma. Mila de tiro rápido aqui na história do Armin Morto. Pra vocês utilizarem aqui no PVP também seria interessante. Esse daqui foi o item e o vídeo do Judo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de variar o vídeo com o seu like favorito possível. Se inscreva no canal. Não se esqueça de comprar os itens bons aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falows. Fui.